Você sabe o que acontece no começo do livro de Jó? Deus está muito satisfeito com o seu servo Jó. Sabe quem aparece? O diabo, o Satanás, Mephistófeles. Aparece ali e fala pra Deus, se você mandar pragas, se você acabar com a riqueza de Jó, se você acabar com a família de Jó, se você matar os filhos de Jó, ele vai abjurar você, Deus. E Deus transige. E as maiores tragédias se abatem, despencam sobre Jó. Que história é essa? Pra que isso? Pra testar se Jó era fiel a Deus? Se eu fizesse isso com alguma pessoa pra saber se a pessoa me ama, vocês diriam, que espécie de sadismo você tem pra submeter uma pessoa às mais brutais agruras pra saber se essa pessoa te ama?